A prefeitura de Lagoa Santa vai parar as atividades. O anúncio foi feito nesta manhã pelo prefeito Fernando Pereira Gomes Neto. Segundo ele, como a Câmara Municipal não aprovou o orçamento para 2016, não há como manter a administração funcionando plenamente. O prefeito do PSB acusa os vereadores de perseguição política para impedir que ele se candidate à reeleição neste ano. Fernando Gomes Neto chegou a ser cassado pela Câmara seis meses depois da posse em 2013, acusado de superfaturamento em contratação para coleta de lixo, mas voltou ao cargo com uma decisão em favor dele no Tribunal de Justiça. Depois disso, foi alvo de outras duas investigações na Câmara, arquivadas por parecer do Ministério Público, que não viu base nas acusações. A Câmara Municipal de Lagoa Santa se reúne agora a partir de uma hora da tarde.